Vou ficar safezão aqui, ó Só uma que é outra Falei, mano? Falei que ia ser só uma que é outra, véi Por acaso você tem o sonho de se tornar um Pro Player no CSGO? Então eu apresento para vocês A plataforma do Dream Team.gg A única plataforma que irá te ajudar A achar um time ideal, disputar campeonatos E ganhar dinheiro em premiações no Dream Team.gg Além de achar as suas estatísticas individuais No CSGO, você é guiado da melhor forma possível Para te tornar um de um Pro Player Não perca tempo, entre agora e faça o seu cadastro Dream Team.gg, o primeiro link da descrição O que é o CS.Money? A maior variedade de skins que você pode trocar Ou até mesmo comprar Escolheu, clicou, pegou CS.Money, a melhor plataforma de skins do mundo E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, nós vamos jogar hoje aqui um braço direito Nunca postei um vídeo de braço direito Aqui no canal. Então vamos fazer o seguinte Se vocês querem mais vídeos desse modo de jogo Primeiramente, deixem o like Eita! Então, mano, se vocês querem mais vídeos Desse tipo, deixem o like Porque vale lembrar que se o vídeo bater 5 mil likes Tem sorteio de uma linda USP Cyrix Pra participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo A hashtag que eu vou passar E a hashtag desse vídeo é Hashtag braço direito Então comenta aí, hashtag braço direito E vamos tentar bater 5 mil likes nesse vídeo Demorou? Vamos lá, galera Vai começar aqui a partida Infernozinho, vocês já viram, né? CT Logo puxar, logo a pistolinha, mano E vamos ver que vai ser Vamos pegar aqui o Xuxa Bora, bora dois snip, dois snip Então bora, vai O cara falou dois snip E o mano, dois snip Vou discordar do maluco Eita, o cara tá lagadaço, mano Que isso, velho Que isso, lagadaço, mano Eita Vamos lá, o primeiro round foi de boa E, mano, a gente reparou que os caras estão muito lagados Ó, tava um ping sem Agora já tá Eita, tchau Eita, era Nip E pô, agora Boa Minha HE funcionou Tá aí o cara Boa Galera, eu sou a K2 aqui no braço direito Mas eu praticamente nunca jogo esse modo de jogo Às vezes que eu lembro que eu joguei Eu joguei pra trollar Nunca levei a sério Mas se vocês quiserem Eu posso estar trazendo aí no canal Pelo menos uma vez por semana Dois vezes por semana Não sei Uma série também tentando pagar a patente Aqui, o outro aí também Então depende aí do feedback de vocês, beleza? Inferno é o mapa que eu mando bastante Que eu gosto Vamos, deixa eu ver aqui a situação Tô achando que tá com essa smoke aqui não, Xuxa? Foi Tô achando que esse cara tá tapete Tá aqui, tá aqui Tá aqui na porta Nossa, boa Você é louco, só tem uma maquia outra do maluco Eita Tá um lagado de novo Meu Deus Já passou um Xuxa Eita Valeu, valeu Mano E aí, irmão Eita o cara comprou tudo É nóis Mano, o maluco comprou tudo Então bora comprar também Vou ficar aqui nessa posição mais Mais safe Tá aqui no Xuxa, tá? Xuxa Xuxa Xuxeta Será que o cara já passou a areia, mano? Sei lá, velho Vamos rush O cara não tinha arma, velho Que isso? Tô sem life Dá uma recuada Vou ficar safe Só uma que é outra Falei, mano Falei que ia ser só uma que é outra E galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui Mais pra testar Esse kitzinho De faca e luva Porque pra quem assiste meus vídeos Sabe que Nessa última semana Eu postei um vídeo Pegando essa minha nova faca Uma nova faca muito bonita Eu pelo menos gosto bastante dela Só que eu ainda não joguei um comp Pra ver Assim, não muda nada Óbvio Então como eu estava falando, pessoal Eu ainda não testei, mano Esse kit de faca e luva Sabia, mano É, alp, alp, alp Tá aí, ó Tá aí Eita Tá, agora sim Eu acho que eu vou conseguir terminar Meu raciocínio Eu ainda não consegui Jogar direito com esse kit Eu vou fazer isso pela primeira vez Aqui agora E é nóis, mano Então já casita Queria passar pra lá Mas acho que não vai dar Deve estar com fresta essa smoke Recorre, recorre Tá aqui Eu tô lagado, mano Beleza Eles estão avançando aí Eu só vi um Tem um aqui Vamos dar uma peça agora Boa Tá, eu não sei ao certo Quanto que acaba Mas acho que 6x2 Foi um placar bom, né De 8 rounds Ganha 6 Acho que tá legal 75% aí de aproveitamento Cara que é 2 snip Bora 2 snip mesmo Vamos lá Nossa, o cara é super lagado, mano Que isso Galera, tô curtindo, mano Tô curtindo Eu vou começar a jogar Bastante braço direito Eu vou colocar aí Uma meta de pegar Global No braço direito também Eu tenho a meta de pegar O global No M&M Vamos tentar pegar No braço direito também Então vamos começar aqui Uma nova série Peguei uma aqui Como é que é Eu não tinha citado O que você tinha falado Vou plantar aqui, ó Tá lá, ó Aí dá que é outra De novo Não Travei Travei no baguinho, mano Mano, travei na escadinha Você também só vê Pimada de que é outra, né, velho Boa Vou fazer um desafio aqui, ó Só pode que é outra Opa Ele vai achar que eu vou tirar Quando na verdade Eu vou estar aqui ainda Na verdade eu vou pelo apartamento Essa ele não vai esperar, velho E eu ir pelo apartamento Ele não vai E eu ir pelo apartamento Ele não vai esperar, velho Ele não vai esperar qualquer coisa Menos eu aqui É, só eu, né Fazer o que? Um salve aí pro strafe, bala Pro trope E pro cara jogar comigo aí O frame É nóis E foi um vídeo curto Eu sei, mas foi só pra testar Esse novo kitzinho De butterfly, safira Com duva pandora Eu curti Tá aprovado Lembrando, pessoal Aqui no canal tem vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu e o Remo ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com a show 1337 Falou! E aí